Sushi, sashimi, onigiri, salmão, linguiça, arroz, linguiça, farofo, bacon, sushi, sashimi, lampreia, pirarucu, tilápia, salmão, tilápia também. E aí galera, vídeo do Itadori, eu vou caçar demônio hoje, eu vou caçar demônio, eu, o Togo tá aqui, ele vai me ajudar a caçar demônio, e é com o Nanami também, e tem o Megumi, mas é, foda-se o Megumi. É, tô aqui no início pra falar, na verdade eu não vou falar nada, eu queria que vocês escutassem a palavra desse cara, com muita atenção, hein. Fala tu. Inscreva-se no canal, dá like, assiste o vídeo todo, compartilha, e é uma ordem. Paralizou eu, ajuda aqui. Oi, Itadori, me pediram pra mim vir aqui, porque disse que tinha uma presença maligna de um demônio nessa área. Tem, tem. E olha lá, mó fila lá do outro lado, olha o professor. Olha lá, sensei, mó galera. Ó a pandemia, hein. Eu acho que é ali que tá a terra do demônio, hein. Eu acho que também, não posso falar o nome dele. É, Corolla. Corolla, o grande Corolla. Tá pra lá, ó, naquela fila. É, a gente vai, a gente pode passar ali, tem meus amigos ali, a gente podia dar uma passadinha. Eles ajudam a gente. Será que você não vai encontrar nenhum dedo por aqui, não, né? Não, 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 não. Esse negócio não tá certo. O Bojô, antes de ensinar as nossas paradas erradas, você não acha, não? Não, dedo, não. Oxe, pôs um helicóptero ali, o que tá acontecendo? Pôs um helicóptero. Não, dá mal. Pôs um helicóptero. Por que pôs um helicóptero ali, velho? Pôs um helicóptero. Acho que você tá alucinando, sensei. Não tem helicóptero, não. É o comandante amigo. É, muita hora extra, ó. Ó lá, eu já tô... Ó lá. Já tá vendo? Já tô vendo eles. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Qual que é o nome da galera aí, que eu não sei. Qual que é o seu nome? Sushi, Hashimi e Arugugina. Filha da puta. Ele gosta, né? Faz sentido. Arroz. Arroz, arroz. Ah, entendi. Linguiceta. Ele... Você tem esposa? Não, né? O que que ele falou, cara? Parece que ele tá falando mal de mim. Ele tá falando mal de mim. Tem que colocar uma borboleta, calma aí. Esse cara nas invocações. É estranho, né? Trabalha na pet shop, ele trabalha na pet shop. Eu vou invocar também o... O cara mu... O que que você falou? Eu não entendo o que ele faz. Você tem que traduzir pra mim. Eu... 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 Eu ajudo a traduzir. Arroz, shoyu, pênis. Ele só fala comida, mas por que... É que ele tem torette também. É que ele tem torette. Então aqui tem torette. Não, 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 gente. Calma, vocês entenderam errado. Ele tem o laudo. Ele não pode falar isso aí. Pousou o helicóptero agora. Você viu? Você viu o comandante avilton ali? Tchau, comandante avilton. Aquele cara ali é estranho. Qual? Aquele cara ali é estranho. O Nanami ou o Tog? Pirar o cu. Ah, é o... O Tog. Ele... Ele... É que ficou na cabeça. Ele se chama de pirar o cu, ele é meio louco, né? É, não, ele é louco, ele é louco. Vamos invocar uma borboleta. Por que? Aqui, eu também sei, ó, otário. Bate na sua cara ainda, ó, trouxa. Ah, não, não. Ó, trouxa, ó, trouxa. Mas a minha é melhor. Ó, não, não, para com isso. Você ainda só tá nessa? Você tá... Eu fiquei, ó... Eu treinei, tá? Eu tô forte. Nessa palhaçada de borboleta? Não, é que só funciona na sombra. Vem cá. Caramba. Precisa de uma lanterna, meu irmão. O cachorro, o cachorro é como? O cachorro é... O cachorro é assim. É boa, é boa. Eu tô tentando invocar a tcheca, mas eu não consigo. Esse é o mais difícil, amigo. Invocar uma tchequinha é sempre a parte mais complicada do trem. Não, eu tava aprendendo com o Nanami, o... O pirar o cu, que é assim, ó. Ele falou que é assim. Isso daí é outra coisa. Mas não vai. Esse daqui... Esse daqui é... Sei, né? Jogo do bicho. Ah, esse... Você foca uma máquina de jogo. Dois contra dois, né? É, esse daqui é... É, joaquem pó. Pedra, papel, tesoura. Daí deu duas tesouras. Vai, pedra, papel, tesoura, então. Pedra, papel, tesoura. Don't move. Ih! Ih! É, velho. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Amigo de você. Gente, esse titã tá no anime errado. Ele parece... Ele me amaldiçou, hein, mano? Ele me amaldiçou, e agora? Manda eu tirar esses jutos de mim. Meu Deus! Manda eu tirar esses jutos de mim. Vê esse pirou o cu aqui, ó. Vê esse pirar o cu aqui, ó. Esse... Calma, ele tá falando que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem? Vai, vai. É só você esperar aí. Eu acho bom mesmo. Eu não tô recebendo pra isso. Eu não tô recebendo pra isso. Tiraram o cu. Tiraram o cu. Tiraram o cu. Uh! Ô! Ô! Eu acho que a gente tá naquele lugar lá, porque eu não consigo tirar esses pedaços de carne aqui, não. Falando daquele lugar lá, esqueci. Eu falo... Meu Deus! Mãe! Filha da puta! A gente aqui! A gente aqui! Ajuda! Vocês estão livres! Parecia um homem, cê viu? Eu vi! Eu tô louco! Eu só tomei uma breja até agora. Traz mais uma aí, Togi. O cara do nada tirou uma espada, brinca. Vou passar a peça em geral, hein? Não tinha um demônio aqui, não, cara? A gente precisava aí. Agora que ele tá na hora extra, é uma boa hora, né? Uh, obrigado. Sushi. Sushi. Vamos fazer um brinde. Vamos trabalhar, ô. Aqui, ó. Já tô cansado do gol de eu me deixar na responsabilidade. Vambora! Deixa eu falar, ó. Lampreia. Lampreia? Ainda não sei o que isso significa. Shoyu, sal, cebola. É, ó. Eu concordo e digo mais. Jergelim, mandioquinha. Frita com bacon. Tá? No almoço de domingo, com a mãe do Nanami. Batata doce. Concordo. Gente, vamos lá então, Cassão. Aí, menor, tu tá falando da minha mãe. Não, não. É porque ele entende poucas palavras. Calma, é que eu tá... Batata doce. É, batata doce. É sobre batata doce. Tá tudo bem. Eu não tô sendo pago pra ir. Ai! Comida. O cara tá me deixando nervoso, cara, das palavras amontiçoadas. Vamos amontiçoar sua mãe, ô... Desgrito. Você tá chapando? A gente tem que ir atrás do fantasma. Não, tô não. Por que esse cara só ria? Esse cara só... É, oitaduro. Porque eu... De agora em diante... Eu tomei já três brechas. Você só fala a língua... Dos mudinhos. Um fantasma matadinho. Agora você tá curado. Vambora! Eu vou no... Você vai dirigir? Eu dirijo. Deixa que eu dirijo. Eu vou dirigir. Deixa que eu dirijo. Ei, você já tirou a carteira de habilitação? Não. Como é que você vai dirigir? Isso é graça. Vambora! Sushi. 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 Tchau, Tugizinho. Por que tem três bancos nesse carro e eu não consigo sentar no... Ah, o piste. Esse cara é mó loucão. Do nada o cara falou. Do nada. Ele não falou, não. Cala a boca. Ó o demônio. Ó o demônio. Ó o piste. Pode falar, seu merda. Vamos entrar logo nessa casa aqui, que eu sei que tem muitos demônios. Aqui tá os demônios. Vem comigo, gente. Eu não tenho habilitação, mas o Sukuna tem, ó. Ele dirige pra nós. Bora, galera. Essa é a casa? Essa é a casa? Essa é a casa? Sushi. Essa é a casa? É tão pequena assim? É. Essa é a casa que supostamente tem o demônio. Ah, você tava ao contrário. Arroz. Essa é a casa? Supostamente o demônio tá aqui. O demônio... Mas esse aqui já não é o demônio? Ô, vai tomar no teu cu, hein. Não é o demônio. Ele é o demônio? Não sou, eu não sou, eu não sou. Ele é o demônio. Eu só comi os dedos do demônio. Pirar o cu. Pirar o cu, eu concordo com ele. Pirar o cu. Não, mas é em outro contexto. É hora extra. Expansão de domínio. Ah! 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 Tchau.